Aqui, meus amigos, vou mostrar pra vocês aqui, ó, essa turma aqui que estão ajudando na enchente aqui na Santa Rita, ó. São pra gelado, mas não deixaram de ajudar as pessoas terceiras aqui, ó. Então, uma luta aqui, ó. Então, um salve pra todo mundo aí, gente. Isso aí, ó. Valeu, turma. Não é rua, não, vamos ficar. Essa aí é a marreta que eles quebraram o muro. Pra salvar o pessoal. Pra salvar o pessoal aqui, ó. Pra depois que uma hora vinha a máquina arrebentar o resto do muro. Aí, as autorizadas, eles arrombaram o muro. Eles que arrombaram o muro. Mas a verdade tá aqui eles dizendo de prova. Quem ajudou o pessoal foi os moradores. Aí, ó. Foi os moradores. Aí eu relato. Não tem ninguém pra fazer alguma coisa. Ele tava ganhando os moradores. Aí, ó. Aí aquele muro, lógico, o pessoal conseguiu escapar da enchente. Foi por causa daqui, ó. Não é por causa de uma trator de prefeitura. Não é eu que tô falando, né? Não, é nóis. Fala pra eles também dos drones também. Depois vem com drone. Ah, não. Aí a máquina encosta ali depois de quarenta minutos. O pessoal tinha tudo morrido aqui. Tá aí, ó. Eu pôs essa marreta aqui e abriu o buraco. Tá aí a reclamação do povo, ó. Independente da prefeitura de Bahia, tá todo mundo morto. Aí eles querem só apostar depois que eles fizeram alguma coisa. Vai não? É bem assim, ó. E o muro é lá diante, ó. Lá. Eu vou dar um zoom aqui, você vê, depois eu mostro lá, ó. Olha lá, ó. Lá atrás, ó. O muralista saiu mais de mil pessoas. Imagina? Muito mais. Muito mais. E lembrando também que ele tá passando por aqui. A hora que eu abri o buraco, o primeiro buraco ali, eu olhei atrás, só tinha dez. Quando eu olhei, tava um campo inteiro. Muito obrigado pra vocês falarem aí, cara. Vou botar a casa do teu nome aí. Lúcio. A casa do Lúcio, pra vocês verem aqui, ó. Isso que a água já abaixou, ó. Olha que tristeza. Olha lá a altura na parede que foi, ó. Isso aqui é a mais baixa. Teve casa aqui que tapou o telhado, cara. Vou mostrar pras autoridades como é que a pessoa vive. Olha aí, ó. Olha como é que tá isso aí, ó. Olha como é que ficou. Tá meio escuro porque nem energia tem, ó. Mas olha, olha. Não tenho que mostrar a casa, mas tá aqui o piso dele. Como é que tá, ó. Perdeu a geladeira, perdeu tudo aí, ó. Tá tudo encharcado da água. Tudo, tudo. Imagina, cara. As pessoas, assim, no lugar, assim. É verdade. Mas o que que fala aí, alguma coisa aí, senhor? O que que o senhor acha que as autoridades poderiam fazer? Eles podiam ajudar nós, né? Em alguma coisa, né? Se pudesse, né? Com mais... Com o colchão. É, com mais presença. Arrumar esse valo aí nos fundos, aí, né? Quem é que tá tirando as pessoas das enchentes? É a população, né? Não tem ninguém ajudando, né? Mas é a população que tá ajudando, né? Se ajudando porque as autoridades não vêm. Gente, estamos aqui no posto de combustível, atrás da CMPC, e a fila da gasolina é essa aqui. O diesel tá bom, mas a gasolina... E pra completar ainda a chuva. Isso aqui é a fila. A fila pra quem quer comprar gasolina é essa. Nós vamos contornar a rotatória. Olha aí o pouco. Fomos no Stock Center. No supermercado. Não tem... Não tem... Um pé de alface lá. Na fruteira. Na parte de fruteira. Não tem nada mais. Não, mas... Tem umas comidas que tá faltando. É. Açúcar. Só o de cinco reais que tem. Macarrão também. Macarrão. Não tem escolha. É, tu não tem escolha. É o que tem ali. Aqui a fila. Voltou numa rotatória e a fila vai até... E a chuva pegando de novo. E a chuva aqui. Hoje é quarta-feira e se... Não vou... Ai... Não vou nem editar esse vídeo. Vou só fazer aqui e enviar pra vocês verem. Tempo real. Isso aqui é o tamanho da fila pra pegar gasolina. Isso aqui perto da minha casa. Olha a fila. Olha o tamanho da fila, gente. Continuem aí. Vamos chegar no final dessa fila. Esse posto aí já... Tá até fechado. Não tem nada mais. Fila pra gasolina. Diesel. Como eu disse, ainda tem. Aí já colocamos aqui na... Na vovózona. Pra não faltar o diesel dela, né? Lá, ó. A gente nem sabe até onde vai ali. Mas vai até em Portão do Alegria. Entrando e Portão do Alegria pra dentro. Foi pra dentro e Portão do Alegria. Olha aí a água subindo de novo. Vou ter labirinto. A água abaixou muito, né, cara? Baixou, graças a Deus. Em vista do que tava, né, cara? Que pessoal lá da limpeza. Isso aqui tudo ficou dentro d'água, né? Ah, isso aqui tava lá, ó. Lá onde tá a marca no muro, lá, ó. Agora mesmo deu chuvarada, já parou de novo. Aqui não passava carro nenhum aqui, ó. Aqui, essa avenida aqui, ela tava pardinha d'água. Tava tapando aquela... Lá em cima. Lá em cima. Nada passava aqui, ó. Olha aí, ó. Tira. Tem pontos aí com água ainda, mas... Vim em vista do que tava, né? Ah, tá ali a... É uma garagem ali, né? É, a garagem de caminhões. Isso aqui, o campo, tudo era cheio d'água, não. Água, só. Aqui no poste, aqui, ó. Um metro no poste. Deixa eu ver, ó. Um metro no poste, aqui, ó. A gente tava lá em cima, ó, na faixa. A água tava encostando. E a água tava tudo por aqui, tinha água. Encostando lá a água tava. Olha aqui a garagem que a gente tava olhando de lá. Onde tá o zoo. Olha a garagem aqui, ó. Já tem água por aqui. Cadê, ó. Esse caminhão tava tudo embaixo d'água, aí, ó. Aqui é a Segone, olha. Tudo dentro d'água. E o carro da Defesa Civil tava aqui, no lugar desse carro aí, ó. Na entrada da ruazinha. E o pessoal da... Tavam bem ali do... Tavam dando água, sanduíche. E era aqui nessa ruazinha, ó. Que tava saindo os barcos, as lanchas, jet ski. O pessoal e a rua tá... Tudo aqui, ó. Nessa ruazinha aqui, ó. A ruazinha já tá seca, ó. A ruazinha já tá seca. E nós estávamos bem aqui em cima. Ah, o vidro tá todo molhado. Dá pra entrar até de carro. Amanhã vai dar pra entrar de caminhonete, lá. Olha isso. A geladeira. A geladeira que eu tava usando, né? O vidro tá. Bom dia, meus amigos. Aqui no canal Andarengo. Tô chegando aqui na vila... Em Guaíba, no Rio Grande do Sul. Coab, Santa Rita. Um dos lugares mais atingidos pela chuva. Pela enchente. Onde nós estamos passando aqui... Deu uma média de um metro e meio. Vocês podem olhar nas paredes onde é que tá a água. Entendeu? Fazer olhar nas paredes o nível da água. As coisas. As pessoas estão limpando. A água aqui já baixou, né? E aí as pessoas estão limpando. Botando as coisas pra rua aí, ó. Muito horrível, cara. Muito horrível. É uma cena de guerra. Muito estressante. As pessoas... As coisas tudo pra rua. Jogando fora. E aqui onde nós estamos passando agora... Dava dois metros de água. Três metros de água. Vocês têm ideia? Muito, muito destruição, cara. Aí, ó. Gente caminhando... A erros. Sem... Sem noção. Não tem água. Não tem luz. Não tem nada, cara. Não é que eu queira... Fazer... Alguma coisa em cima de ninguém. É só pra mostrar a realidade. E mostrar que nesse mundo... A gente não é nada, cara. Vocês têm ideia? É esse lugar aqui, ó. Eu tô com 70 anos de idade. Nesse lugar aqui. Nunca... Nunca... Teve água. Nunca. Eu morei aqui nesse bairro também. Nunca deu água. Onde eu moro não tem água. Não deu água. Graças a Deus. Aqui moram as minhas famílias. Meus irmãos. Meus sobrinhos. Gente amigas. Tudo. Pra vocês verem aí, ó. Então, é uma devastação total. A água deu dois metros de altura. Três metros. Nos blocos de apartamento. Aqui encostou no teto, cara. Aí a destruição, cara. Tudo que as pessoas tinham, destruiu. Isso que eu quero dizer. Que nós, seres humanos, não somos nada. Por isso que nós temos que agradecer sempre a Deus. Por todos os dias. Isso aqui é pra as pessoas terem uma reflexão. Esse lugar nunca aconteceu enchente. Nunca. Em duas horas estava tudo tapado. Tudo em mundo. Carros perdidos. Tudo, tudo. As pessoas perderam praticamente tudo aí, ó. Aqui é muito triste olhar e pensar, ó. Aí, minha gente, ó. Essa é a realidade do mundo. E ainda pensar que tem gente que acha mais do que os outros. Aí os carros, ó. É uma vila de povo humilde. Mas de trabalhadores. É um lugar bom de se morar aqui, ó. Nessa casa amarela ali, ó. Ali mora meu irmão, ó. Aqui em fronte mora minha sobrinha. Pra vocês terem ideia, como é que tá isso aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, meus amigos, ó. A realidade das coisas, ó. Esse cara ali é meu irmão, ó. Então a gente não é que queira fazer promoção em cima de ninguém. Mas é mostrar a realidade. Como é que é a realidade, cara. É muito horrível. Mas então, por enquanto, eu me despeço, cara. Aqui, minha gente, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Como é que foi essa região aqui, ó. Só tô mostrando um pedacinho aqui da vila. Pra ver o que é a realidade. Tem mais de 50 carros afogados aqui. Que teve, que não presta perca total. Mais de 50 carros, ó. Lá até aquela mata lá encheu de água. A água era... Pra vocês terem ideia, aqui, os blocos da Coab é dois pisos, ó. A água deu na laje. Não subiu no segundo piso, mas deu na laje. Vocês veem que horrível. Mercado, pizzaria, lojinhas. Tudo destruído. Tudo, tudo. Aqui fica a casa do meu irmão, ó. Tudo destruído. Olha como é que tá o material deles. Olha como é que tá a rua. É um caos. Todo mundo doido, limpando. Fila nos postos de gasolina. Não tem combustível. Falta de alimento. Os mercados tão tudo liso. Não tem mais nada. Porque não chega nada aqui, né? Agora que tão liberando as BR, tudo caída com ponte, com asfalto arrebentado. Tudo, né? Então agora que tá chegando. Olha aí, ó. É bem assim, meus amigos. Me despeço de novo. É bem assim, meus amigos.